Vídeo mostra o momento em que garçom é executado dentro de vagão de trem no Rio. Câmeras de segurança gravaram o momento em que o garçom e ex-paraquedista Jairo Jonathan Pedrosa, de 24 anos, foi executado nesta segunda-feira 27 dentro de um trem do ramal Santa Cruz, na estação Magalhães Bastos, em Deodoro, na zona oeste do Rio, a sexta acima. Em seguida, outros passageiros se levantaram e sairão apressados do vagão. Nesta quinta-feira 30, a justiça decretou a prisão temporária de Hugo César Azevedo, suspeito do assassinato. Suspeito do crime foi detido por agentes do Banco Presente e levado para a DH. Prisão por cinco dias foi decretada pelo plantão judiciário. Jairo Jonathan Pedrosa foi enterrado nesta quarta-feira. Jairo Jonathan Pedrosa foi... Jairo Jonathan Pedrosa foi entrar na descrição do Records.